E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, então é o seguinte rapaziada, bora lá reage as batalhas, vai deixando like, inscrevendo no canal, bora, 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 só dar uma aumentada aqui, tudo aqui no alto aqui, certo, 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 então bora. RimaSoloHD, faz apoio, olho flash, eu te gravando, enquanto cá, enquanto eu te mato em FPS, tá entendendo qual que é a rima, muda isso agora, minha rima, espere, eu te gravando enquanto eu te mato, pois me chame de assassino em série, eu sou assassino em série, quer que eu mate, manda o Pix, eu sou um assassino de aluguel, eu te mato, ainda gravo o Kermatec Pix, se você entende minha rima, na verdade hoje eu vou te bater, realmente eu sou um assassino, e o assassino que vai matar você, yow. Cê pode me matar, e é por isso que eu faço barulho, e de tanta história que eu já fiz, se você me matar, tem só caminho em guarulhos, essa aqui é a parada, tá entendendo, dividimos essa pele, é porque você é assassino em série, eu roubei suas cenas, assassino de séries, tá entendendo? Eu assassino seriados chatos, e é por isso nego que eu sou chucro, mano eu assino esse contrato, desse jeito, tá ligado? Que esse aqui é meu pretérito, quando acaba o filme a tela fica preta, leia o nome no pós-crédito. Pra te quebrar é fácil sim, quero ver se você pode rimar sim, você é o cachorro caramelo, contra você eu não amarelo, tem vários da onde eu vim, você é só mais um andando por essas ruas, cê tem que entender que rimando você não é sujeito homem, na minha frente vai morrer de home, você é o Raul, quer ganhar faz um clone. Sim, eu não preciso fazer um clone, simples mano, simplesmente eu tô fazendo o meu nome, nesse ano mano eu não sei qual é que é, eu tô afim de matar fome, mas você pegou uma visão, agora eu quero que parceiro cê tome bem lá no meio do sorifício, eu não sou sábio é porque eu tô de longe que é mais fácil, de longe meu parceiro, sem ter mira é mais difícil. Sem ter mira é mais difícil, isso é verdade, você é um cuzão, você vai morrer no caldeirão, é snipe que me mata, primeiro passo prende a respiração, sabe por que que eu vou te matar? E na sua frente eu tô pra te ensinar, se você é um snipe tem que prender a sua respiração, mas se é contra o Barreto, é respirar e não vai voltar. Não tem problema eu prender a respiração, é o Raul, é o magrão, caramelo da alcateia, pega a visão parceira, usa a mente pra matar, sem a respiração eu faço a apneia, nessa aí, se cê não entende, tá de boa pai, porque abaixo de 10 eu vou fazendo o que eu posso, abaixo dos meus pés, só seus ossos, mano sobre nós, nada mais, cê só meus sócios. Vai morrer na reta, contra o Barreto, a rima, cê não é arquiteta, você tá falando que você tá na alcateia, o Barreto é o alfa da porra, você sou um beta. Você é um otário, sabe por que rima por salário? Na minha frente perdeu o horário? Nessa porra, mano, eu sou um beta, você é um peixe no aquário. Pra mim você é idiota, não passa de um boroca, mano, eu sou o alfa da alfavela, se eu fosse um beta, mano, eu tava dando bota e mesmo assim cê vem à volta, fica tranquilo, cê é bico, no final das contas eu chego junto e identifico, vim pra te amassar porque a rima é minha vida, fraco pra carai, vai beta tomando pica. Eu não era Raul, fraco pra carai, cadê seu conceito, cadê seu respeito, antes você é um sniper, agora eu sou bico, bico do fuzil que tá tirando no seu peito. Máximo respeito, zona sul, isso é da hora, sei que você improvisa, só que o Barreto ele não é Itacoa, ele não é Guarulhos, eu nem sei de onde eu moro, perde o pormenor da divisa. Se cê não sabe onde cê mora, tá perdido, então fica bem ciente que eu vim pra te avisar que cê não manja, não adianta nada ter fuzil ou apontar o bico, se a ponta desse bico for laranja. Bota são demais, sem ter munição, você vacilão, achou que era bom na linha de frente, morreu com o fuzil na mão. Bota, 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 bota. Fala que tem mais tempo, eu contemplo, curdo do corpo porque ele é meu tempo, imagino eu oprimo, mas eu não sou sublime, apenas ensino que esse moneque aqui eu bato essa cena é um filme. Brenos que faz o ataque, forte cê tem piripaque O seu corpo é um templo e eu mato, é o Tai Lung e o palácio de chate Já que o Brenos que já tá subindo, eu vi nada a ponte Onde? É o que cê pergunta e se esconde Cê falou até que eu tô preso, mas tá que mate é boa, que é improvisada Na cadeia você só faz merda, cárcere privada Você não entendeu que eu vim fazer isso daqui, minha rima é atrativa Eu não tô em cárcere privado, minhas ideias são todas coletivas Otário, cê é o Dereck, mas cê prefere que Brenos quebre a sua cara Ou seu corpo barulho, é crack Dereck, eu vim fazer a rima que é foda É tanta mult, tanta gelada que cê pensa, é tanto mult Olha as ideias desse cara, você sabe muito bem que eu já não tô entendendo Você tá ligado que eu já cego na base, que eu tô desenvolvendo Eu não tô entendendo, ó que trutão, correda, parada Falou que a cena tá mastigada, você é o favorito pro estadual Sem botar a cara, qual foi da fita? Mano, você não tá entendendo, tá gesticulando Porque na minha frente você tá temendo Você falou que a cena veio mastigada, só que eu tô no improvisado Você não tá nem botando a cara, aí no estadual cê vai ser mastigado Guarulhos por todo canto, eu e meus, eu e meus manos Cê sabe que agora eu tô brincando, cê disse que eu não boto minha cara Boto minha cara, já tem sete anos Onde cê tava se pá, ruas de Guarulhos ou de tua cá Você não viu nas ruas de São Paulo porque tava nas ruas do GTA Ai que chato, mas que MC pato é um fato Eu vou te mostrar que você deveria voltar de volta para o seu quarto E assistir meus vídeos e pensar como eu sou foda pra caralho Que hoje em dia na sua idade cê chama de hype, eu chamo de trabalho Que hoje em dia na sua idade cê chama de hype, eu e meus, eu e meus, eu e meus Eu vi teu proceder, mas eu achei lorosa Você foi me buscar na noite, que é minha casa Hoje cê tá longe da tua, e o monstro tá batendo na tua porta Respiro, não firo, caralho, acelerei mais voto Canto ao cabo, eu bato, porque eu enxapo, é sagrado como fosse um salvo E quando eu rimo, você só vai descer do palco, amigo Faço, proceder, a minha levada é o R.A.P Agora você que tá tomando pau, então cala a boca e engole o choro, você Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Só que eu tô doido com um apetite, por isso que eu tô achando o pitch Eu vou mudando como que eu sou avalanche Até porque é parceiro, hoje eu vou te matar Já vou provar que tudo aqui não é roboto mesmo, tu mora do lanche Aê, parceiro, por isso que eu vou batendo Não, mano, cê sabe quem é que é o dialogado, cê sabe quem eu faço improvisado Falou da Norte de novo, coitado, deixei ele calmatizado Aê, não entende como é que você morre, por isso mesmo que eu sou na levada Cê sabe que você morre, pra mim você é um corre E sabe como eu faço a minha rima improvisada Até porque ele já morreu, e eu já vou mostrando que essa daqui é rima crime Aê, na métrica você não me acompanha, de que adianta até métrica, se não tem pontiline Caralho, cê tá entendendo como morre, até porque é parceiro, hoje eu se fudeu Eu vou provando que não é ninguém que te socorre E na batalha, hoje você se comprometeu Aê, não sei o que, eu saí da sua casa Por isso, parceiro, eu provo que cê é comum Cê saiu da minha casa, na batalha eu banto brasa Que sem prata, eu desbanco em qualquer lugar algum Rima de improviso é o que a Polo ama Eu te espapo aí, eu escuto toda semana Pai de filho, toda vez, a mesma traje é que a outra ama Olha pra minha frente, cê é uma legião urbana Cê tá ligado, mano, que é um tempo perdido Porque você vem aqui agora, rima comigo Já que você tá na improvisação Claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade Ei, no meu primeiro ano a rosa Cê sabe muito bem, mano, cê não me troza Cheguei e tô saindo fora Nessa sessão, tô esfriando cada bolinha de campeão Ei, tô nesse fatalidinho Cê sabe que quando eu vivo, mano, é fatalidinho Cabeça de baixo, pode esquecer Cê só tá puto porque a Levis Pega mais mina que você Ei, eu vou ter que te alopar Sabe muito bem, que essa fita vai comprar Mano, cê não é horror no pang Conheço o seu azul e você deixou numa poça de sangue Ei, sabe que sua casa cai É isso mesmo, se aprende hoje com o papai Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio Já, quando ela está confortável Faz um pouco, é lastimável E isso é uma coisa que eu vou falar pra tu Mas quando tá perdendo Ela fica se doendo na plateia Com crianças, me manda tomar no pu Eu pensei, eu vi, eu entendi o desespero Por isso que agora, mano, eu falo pra tu É o contrário, você é buceta Mas às vezes quer ser pique no final Acaba tomando no pu Ai, ai, ai Que argumento fraco pra caralho Pode pá Essa sua rima fraca não vai poder me abalar Aê, parceiro Tudo bem, essa é catreta Vou mostrar dessa piquinha O poder da minha buceta Ele fala todos os meus erros Vocês tão entendendo? Eu acho que o guri aqui tá tremendo Ele nem em trilogia Tá entendendo Mas apenas putaria Como o cancha tá perdendo Então vamos pra putaria Sem hipocrisia Ó que ideia louca Vou mostrar pra sua piquinha O poder da buceta Ela me fez broxar E nem precisou tirar a roupa Que moleque feio, parceiro Vou proceder Eu pego muito mais mina do que você Essa ideia bem eu entendi Ai, porigão papiluoso pra isso De novo agindo na ignorância E na contradição O papo é reto Tretando mulher como objeto Mas agora eu falo Meu parceiro Que eu gosto de você Que você não é o meu desafeto Não quero essa vida pra subir Você vai cair, você também fez quatro Por isso Eu não entendi O cara aqui na levada Não sabe contar pra mim você é uma piada Tava aqui e aproxar Essa que é a levada Mama tanto meu ombro que acabo engasiada Tava fazendo quatro Porque você também fez quatro E então presta atenção no que eu venho te dizer É pra ganhar de mim só desse jeito Deixando uma rima menos Então na próxima pede ajuda pro EZ Não fiz a última Agora eu faço o dobro Se você não entendeu Eu falo como é Se fosse competição de quem pega a mina Cê tava em primeiro Batalha de rima Tá embaixo do pé Nossa, que merda Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Agora que comecei Cê sabe que essa é a mania Ele começou puxando putaria Ele não era pig E perdeu de um cabelo azul Falou todas essas merda E no final tocando pulpo Cê que isso aqui é Brasil Só que eu prefiro pegar no microfone Ao invés de portar um fuzil Gente não vacila Sabe muito bem que não oscila Por isso, meu mano, que eu não venho de mochila Claro que eu não tenho um fuzil Ou melhor, eu tenho cinco Rima, o Cante te fuzila Tá ligado, mano? Eu venho tipo um Godzilla É por isso, mano, que o Cante nunca vacila Nem que eu sempre em cima Por isso, mano, que a noite tá quente Eles esperam o clima fercher Se pinte de trio Que porrada o Cante te cumpriu Hoje você descobriu, meu mano Quem vai expulcar você Eu não tenho medo de ganhar Muito menos de perder Não tenho medo de aprender Você sabe que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo isso, onde esconde Cê vai te esconder Mas o Barreto vai te encontrar Você falou que cê tem um fuzil E é por isso que o Cante fuzila Já o Barreto, ele tem uma postila E é por isso que ele te ensina Essa parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu O microfone do que eu pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corpos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Cê não porta o fuzil porque não quer Eu não porto, mas parece que porto Eu tô fazendo rima Eu vou tirando rima Eu vou fazendo tudo isso Perante essa cidade É que eu posso rima com amor Eu posso rima com ódio Não importa Pra mim nunca vai faltar vontade E você pode fazer o que você quiser Mas o Barreto nunca Se você vai tirar do pódio É sempre assim a ironia do humano Primeiro prega o amor Ganhou com prega o ódio Isso que é moda Mano que seria o pódio Eu preguei amor Eu preguei dor Foi por amor Não foi por pódio O amor ele tem duas faces Entendeu que a parada Você usando a froncha Falou de amor Mas eu falo de ódio Eu sou bandoso Mas eu não sou trouxa Você é o dois Preprovou parça Não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso Eu tô desperto E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rimar a bola Que tem duas faces Aí meu parceiro Eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que você tem duas faces Essa daqui é o amor E eu preenchi as tuas Preenchi as tuas Eu preenchi as ruas Porque eu não botei na cara E você é verdade Eu posso falar de amor Eu não vou falar de ódio O que importa É minha personalidade Lino Quando você abre a sua boca Sabe por que é que agora Eu tô impressionando Se você abre sua boca E eu fechar meus olhos Eu não consigo saber Qual é a MC que tá rimando O que o olho vê o coração não sente O que o olho vê o coração não sente Pode pá Então abre o olho pra ver o olho O barro rimar Que quando você abre o seu olho o coração vai transbordar O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia que você mandou? Que pena que era palavras ao vento? Eu tenho que entender o que você fala meu irmão Por isso que a minha rima ganha de coração Porque se é prepotente A sua rima preenche coração A minha preenche a mente Eu já falei que você é um inseto E é por isso mesmo que você ficou no concreto Joguei palavras ao vento Aqui o bicho faz curva Só que se fodeu O papo é reto Essa é a minha parada Entendo a quebrada? É o poder da palavra Não o meu estilo O meu estilo é fazer minha rima É falar de ódio Ou falar de vida E no final natal lino Brrrr Brrrr Sonice a faixa de casa Meu mano, você vai voltar pra casa Explodo, isso é tipo NASA Por isso que agora você vai desafiar Vai voltar pra casa Porque cada pancada que eu tô na cabeça Só vai te dar náusea Agora você vai perder pro chamu Porque você tá tentando E tomou no cu Hoje eu deslizo em cima do Tenho como se fosse screw Isso é tipo Drift Mas você não tá no hit Por isso que bota pra casa cru É, onde o chamu já sou Então hoje você tomou no cu Porque você parece igual um sapo Pulando Achando que tá constando Mas esse é meu pantalho Sou chureca Eu tô te assustando Desculpa, mas você é o prego Quando eu tô nitido Bati nessa batalha No ataque pelo ego Você tem Lego Do ninja, mas tá Sei que você não Arrego pra ti Nunca na batalha Você não é chureca É um rato cego No máximo é isso Pois você não tem sua visão Antony não Fugue na NASA E tu pega essa visão Que eu tô andando Você tá em decomposição Por isso meu mano Pega essa visão Me sinto Fugue na NASA Pois tô voando Tu tá explosão Tá sendo destruído Atacou nada Me deixou meio zoado Claro que causou náusea Porque eu pensava que eu ia ser atacado Só que infelizmente esse merda Tá notando que tem rima cega Ele é prega Ele veio atacar na batalha E não atacou Não sabe das regras No final em 3 2 Yeah Yeah Com satisfação Sei que o nosso bloco Na Odeira e na Rosa É 1 a 1 Ou seja Eu não tenho nada a perder Não te considero um adversário comum Eu sei Que eu também vou dar um zoom Você tá ligado parceiro Eu vou dominar o universo Sei Que ele é todo rápido Japonês Mas Pro seu mundo Eu sou frente reverso Vim Pra causar o mal Para o seu bem Vim Causar o bem Para o seu mal Você tá incomodado com o panente Na sua frente Ou com o instrumental Que zerou amigão Você tá ligado Separa na palma da minha mão Memor palco Memor tabela E também saco com o mesmo Nike Nike na mão Ou Nike mesmo Vou fazer minha rima Vou desenvolvendo Mano nessa picadilha Mano Isso não é pica-cumo Nem sabe nem coração Você trocou com a espadilha Mano Eu não troquei com a espadilha Mano Você sabe que isso aqui é um ataque Se você não gostou da minha rima Depois que você perder pro Apolo Chora no zap Você já tá ligado Que você não tem a manilha E por isso mesmo Você também não tem levada E por favor Manda Eu vou pedindo pra família No beat Vocês podem dar uma baixada Que eu aumento o nível Aqui desse lado E você já sabe Que você não te deslhechaca Você falou que nosso placar Tá um a um Enquanto você conta o placar O Apolo só vem pra amassar sua placa E foda-se Eu não vim pra contar nem vantagem Eu não vim pra contar quantas eu ganhei Eu só vim pra fazer o meu verso Você já sabe mano Que nessa arte o Apolo Que é um sem seis E eu liderei Você sabe mano Que isso aqui é um encontro Aproveita mesmo Que o ranking zerou Que é o único lugar Que o Leuterna e o líder Vai conseguir o mesmo ponto Então rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o like Deixe nos comentários Top 5 e Top 10 MCs Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o like Deixe nos comentários Que achou do vídeo Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau